Vamos lá pessoal, tudo bom? Vamos começando aí com o joinha, clique aí no joinha, vamos mostrar aqui uma continuidade do vídeo, eu fiz um vídeo aí, gravei um vídeo mostrando como fazer essa caixa aqui, caixa para disjuntor, vocês assistem aí o vídeo que eu fiz anterior para vocês verem como fazer essa caixa aqui para disjuntor, disjuntor é essa peça aqui, essa chave aqui, só que eu não mostrei como colocar o disjuntor na caixa. Não é difícil não, só é fácil, primeiro você vai pegar um canto de PVC, canto de 100, aí você, se ele é acima, você corta ele assim, com a serra, e você esquenta no fogo, você pode botar ele, ele vê que ele é dropado, pode botar assim, quando ele vai amolecendo, você vai abrindo ele, quando ele tiver, você vai fazendo assim, em cima da chama do fogão, quando ele tiver molinho, aí você só botar no chão, fiz em cima com a sandália, claro né, aí ele fica assim ó, bem planinho, aqui tem, aqui tem esse lado aqui, eu esquentei no, botei perto demais da chama, começou a chamuscar, aí, depois, dele planozinho, se você pegar, coloca, coloca em cima assim ó, risca, em volta, aí você corta, pra ficar assim ó, aí você corta o tamanho certinho, pra encaixar aqui, pra encaixar certinho, depois você vai fazer, pega uma chapa de ferro, né, um pedaço de chapa, esse aqui eu peguei um pedaço de chapa, não sei de como, é a espessura dela, mas ele é tipo um zinco, ele é meio grosso, tipo um zinco, pode ser até de zinco mesmo, pra esse aqui não vai precisar de força, aí ó, faz tudo nas medidas certinho aqui ó, você encaixa aqui, aí puxa aqui ó, aqui tem uma trava, uma espécie de travazinha, puxa, pronto, travou, aí só encaixar na, na chava aqui ó, e é assim ó, encaixou aqui, que eu fiz bem justinho, pra não ficar folgado, é pra fazer essa, essa mecha aqui, pra encaixar a chava, você, fura com, com a faca, trouxendo, e depois com a serra, você, vai serrando e vai, medindo, cortando com a faca, até ficar bem, pra ficar bem certinho, depois aqui, pra, pra, pra colocar, é fácil, aqui tem um local de botar os fios, parafuso desse lado aqui, se é colocar os fios, apertou, aí aqui ó, e aí, 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 aqui, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e mais um e é assim o esquema fica bonitinho ligou desligou a primeira fácil fácil pessoal se você gostou da ideia aí gostou do vídeo deixa um likezinho se inscreva aí no nosso canal aciona o sinozinho aí para ser notificado quando eu postar um novo vídeo e até o próximo pessoal boa sorte e obrigado por ter ficado até o final aí com a gente tchau